Boa tarde pessoal, chegamos na sexta-feira para animar a sua tarde, tudo bom com vocês? Aqui tá tudo bom, tá tudo bom aí Vitão? Tamo indo Oh, melhor ainda que hoje vai ter entrevista E com quem que é a entrevista? Então olha só, hoje nós teremos uma entrevista com um amigo meu Professor, exigente, excelente treinador E agora virou um quarentão aposentado que fica em casa cuidando das formigas, verdade? A parte do quarentão tá errado, é cinquentão Não, não espalha, não espalha Com vocês o Sandro Barbosa Boa tarde Olá Sandro, seja bem-vindo Agradeço mesmo a sua presença aqui Eu sei que você tá trabalhando pra caramba Graças a Deus E arranjou um tempinho aqui pra vir conversar com a gente, certo? Boa tarde Jane Eu que agradeço o convite Vim conversar com vocês aí um pouco Falar um pouco aqui de São Pedro Falar do turismo aqui da nossa região Exatamente E aí pessoal preparados pra ouvir uma boa conversa? Nós escutemos música, né? Você sabia que aqui o convidado pede e a gente faz, né? Daí eu perguntei pro Sandro Sandro, que tipo de música você gosta, Sandro? Sertaneja? Não Música de valsa? Não Que tipo de música você gosta, Sandro? Foca e roa, é claro Olha só gente, vai mexendo Preparado? Senta aí, pega pipoca O Guaraná de rolha E venham Guaraná de rolha Guaraná de rolha Grosélia vitaminada Pipoquinha doce Balinha soft Só coisa que engorda, percebeu, né? Por que será que eu tô desse tamanho aí? Pelo amor de Deus Pega a paçoquita Porque hoje é sexta Hoje precisa de paçoquita Certo? E vamos começar Sandro Professor Muitos anos Quantos anos de carreira no Magistério, Sandro? Você sabe? Trinta e três anos Trinta e três, cara Pouca coisa, não? É uma vida, né? Nossa, é uma vida É longo Isso daí Tá Você era professor de educação física Mas da onde que veio a sua paixão? Pra esportes de aventura? Você sempre gostou? Imagina o Sandro, menino Pequenininho Lá onde você morava Onde você morava, Sandro? É Morava em São Paulo Nos bairros paulistas Lá da Zona Sul Até os nove anos de idade Aquele bairro bem tranquilo de São Paulo Vete Ângela Capô Redondo Super tranquilo E aí depois Aos nove anos A gente mudou pra cidade de Imbuguaçu Que é grande São Paulo, né? É grande São Paulo Tem bastante vegetação Bastante trilhas E aí lá Então é daí que vem o seu gosto Conta pra gente Como é que começou Olha, é verdade, né? Então a gente levava lá Sete, oito horas de caminhada Indo até Itanhaém, né? Sete, oito horas de caminhada? Sim Nossa Impensável pra mim É sério Eu fui uma adolescente Que gostava de atividade física Embora não pareça É verdade Eu gostava muito Eu sou uma pessoa altamente competitiva Eu gosto de esporte Qualquer coisa de competição Sempre gostei E eu fazia muita caminhada Muita, muita, muita Mas sete, oito horas Vem pra mim Gente Moçada Vocês não sabem Mas eu conheci O professor Sandro Na escola Ali no Vicente Grosso Que eu dava aula lá de história E ele era professor De educação física E naquela época Ele começou com uma história De um projeto específico Que era o projeto São Pedro e uma aventura Eu me lembro Da camiseta laranja Explica o que que era Esse projeto Dentro da escola, Sandro É, antes só pra concluir Quando eu mudei aqui Pra cidade de São Pedro Eu mudei com a intenção De ir pra Brotas, né? Como não existia o cargo Lá em Brotas ainda O professor não tinha se aposentado Eu indiquei São Pedro Porque tava divisa com Brotas Pra trabalhar com esportes de aventura Mas você conhecia a cidade já, não? São Pedro não Só Brotas E aí Quando esse cargo Abriu lá e surgiu a vaga Eu já tinha me apaixonado Por São Pedro E não quis ir embora mais Ah, vá Você não veio pra cá Em fevereiro, né? Porque tem uma lenda A respeito do Jaracateá Você conhece? É, eu Eu não vi É, praticamente eu vim em fevereiro Porque eu mudei Eu transferi meu cargo Em janeiro Mas aí eu fiquei morando No bairro do Patrimônio Até conseguir alugar uma casa aqui Então o mês de janeiro Eu passei de férias No Patrimônio Que fica em Brotas Até conseguir a casa Pra alugar aqui Aí em fevereiro Quando iniciou O período letivo Aí eu vim pra São Pedro Deixa eu só contar então Já experimentei Já experimentei É boa É boa Nossa, tô precisando Sinceramente Gente, se alguém Fala assim Nossa Eu gosto tanto da Giane Ela fica lá À tarde Sozinha Lá naquele programa Resolviu mandar uma cerveja Aqui pra mim Eu não vou reclamar, tá? Pode trazer Eu não tô nem cantando O cara que tá aqui Do meu lado Porque eu sei que ele Faz cerveja Então, voltando a falar Então sobre como começou O projeto São Pedro é uma aventura Quando eu cheguei aqui Na cidade Eu me encantei Pela cidade Principalmente pela parte Da natureza E aí conversando Com os meus alunos Eu falei Pô, vocês gostam de São Pedro? O que vocês curtem em São Pedro? Aí aquela mania De jovem De adolescente Ah, nossa cidade Não tem nada É sempre, né? Entendeu? Sempre Aí eu falei Como não tem nada? Essa cidade tem muita coisa Na minha primeira férias Aqui na cidade Eu resolvi visitar As cachoeiras aqui Eu visitei 26 cachoeiras Na região Eu conheço uma Eu sou daqui, hein? E aí eles Ah, professor Não tem nada Aí aquilo me deu um start Falei Pô, eu vou mostrar pra esse pessoal Que tem sim Aí eu resolvi Montar um projeto pedagógico E batizei ele Que o São Pedro é uma aventura Eu achei esse nome incrível Onde a gente Fazia um Um paralelo, né? Entre a sala de aula E a vida do cotidiano dos alunos E o quintal da casa deles, né? Que é a Serra de São Pedro Olha que quintal Maravilhoso E na época Existia muito na educação Uma palavra famosa, né? Que era muito comentada E pouco aplicada Que era multidisciplinaridade, né? É, famosa essa palavra Quem é da educação conhece? Aí eu saí correndo atrás Dos professores da escola Pra gente poder Não só fazer um projeto Que a molecada saísse pra passear Só e curtir Mas que eles levassem Algum tipo de aprendizado Então em cada disciplina Que fazia parte do currículo A gente distribuiu, né? Tarefas e objetivos Pra gente poder alcançar Durante o projeto Então na questão geográfica Eles viram as divisas de São Pedro Onde ficava o norte O sul O leste Os tipos de rocha Na área de biologia também Com as vegetações características Legal, hein? Em inglês Os termos dos esportes de aventura Até em língua portuguesa Eles montaram os ofícios Pedindo ônibus Pedindo os ingressos de graça Para os parques Então todas as disciplinas Tinham a sua função Dentro do projeto E os parceiros, né? Acreditaram no nosso trabalho Quem eram os parceiros? Os donos dos parques O pessoal que fazia o rapel Fazia tirolesa Cavalgada O pessoal abraçou a causa Abraçou a causa E a gente fez esse projeto Durante um período Olha, muito legal, Sandro Eu lembro do projeto E eu achava, assim, incrível Voltamos Você está na Rádio Comunidade Eu sou a Giane E estamos aqui conversando Com o professor Não Esquece, professor Sandro, professor É professor para o resto da vida Ou ele deixa de ser professor? Ah, eu acho que ele Pode deixar, né? O nome pode ficar, professor Mas a gente pode mudar o ciclo, né? É, por falar nisso Você é reconhecido Você mudou, né? Muito Muito Mudei demais, assim Quem me vê hoje Na época na sala de aula É outra pessoa Totalmente Você é reconhecido na rua? Com certeza E a molecada Olha, porque acho que muita gente Deve lembrar do seu projeto, né? A molecada lembra Você teve o retorno Daquele projeto que você fez? O projeto São Pedro Aventura Muito, muito retorno Hoje, trabalhando com turismo Eu encontro eles aí Trabalhando também em pousadas Olha que legal Trabalhando em recepção de pousadas De hotéis Trabalhando Em parques, né? Como o Rancho da Tirolesa Por exemplo O Rancho do Cajuba Tem um monte de gente Que participou daquele projeto Fiquei triste também Teve um garoto Que participou do projeto O Luizinho, né? Foi aluno nosso Puxa vida Ele começou a trabalhar Com o equipamento de som A partir do projeto São Pedro Aventura Foi, é verdade Eu lembro disso Infelizmente a gente Perdeu ele esse ano, né? Foi, né? Muito novo Muito jovem Então, olha só Você já saiu da sala de aula Mas Aventura Não saiu do seu sangue Certo? Não, não Pois é O que você está fazendo agora Que eu sei Mas o povo que está ouvindo A gente não sabe Conta para a gente Qual é o projeto Porque você não mudou De projeto Você está fazendo Um outro enfoque Continua São Pedro Uma aventura, né? Então, eu sou um viajante Por natureza, né? Certo Toda vez que eu tenho oportunidade Eu viajo E quando a gente viaja A gente gosta de ser bem tratado Gosta de conhecer os locais De ter boas informações De ter boa comida De ser bem atendido Pelos guias Então, aproveitando aí Que eu encerrei o meu período Como professor E gosto de esportes de aventura Esportes ao ar livre Aí eu resolvi montar O projeto São Pedro É uma aventura Só que agora não mais Dentro da escola, né? Agora como se fosse Uma empresa mesmo Do trade turístico Tá? Quando a gente aposenta Quando é profissional De educação física O pessoal fala Ah, aposentou Da sala de aula Vai ser personal Vai ter uma academia É, vai ter uma academia Vai ser personal trainer Então eu resolvi ser personal Do turismo, né? E aliás Você tá gostando muito, hein? Tá mandando muito bem, hein, Sandro? Obrigado Tá mesmo, tá mesmo É icônico, gente Vocês não conhecem O Instagram do Sandro Vão lá Fala seu Instagram Pra gente, Sandro É São Pedro Underline SP É até engraçado Que é assim O nome do projeto É São Pedro É uma aventura O nome do Instagram É São Pedro Underline SP Então tem São Pedro Então a gente tem que fazer A coisa com muito carinho Com muito amor mesmo Com muita dedicação Porque eu tô levando O nome da cidade Então quem vem pra cidade Pra poder visitar Que o pessoal chama de turista Eu não costumo chamar de turista Eu costumo chamar de cliente Ou de visitante É A gente tem que receber Assim da melhor forma possível Como se fosse pra gente Eu conheço o Sandro Já faz um certo tempo E eu sei da seriedade Com que ele leva as coisas Ele era Um profissional da educação Extremado Ele era muito dedicado E eu tenho a certeza absoluta Que ele continua Dessa maneira Até porque Eu vejo pelas fotos Hein Sandra O cuidado que você tem De levar no pessoal Nos lugares legais De acordo com a idade Por eu falar nisso A pergunta é a seguinte Você atende pessoas De todas as idades Como é que fica Esse negócio do lance Eu por exemplo Eu sou uma pessoa obesa Tenho uma certa idade Tem um passeio pra mim Eu aguentaria fazer Porque eu sei que tem passeio De sete, oito horas Muito tempo Eu não aguento Como é que fica Essa questão Do aspecto físico Da pessoa Do seu cliente Então a ideia Do nosso projeto É atender a pessoa De acordo com o interesse dela Então antes de chegar Na cidade A gente já tem Um primeiro contato Seja através do Instagram Do WhatsApp Facebook Ou até do site Que a gente está Idealizando agora Eu vou ter uma conversa Com a pessoa Pra ver quais são As características Dessas pessoas Que vêm Entendeu A idade dos participantes O preparo físico Qual o interesse Ah, é um negócio Personalizado A gente monta Um passeio personalizado Pra família Entendeu Não existe um roteiro fixo Tá É personalizado Então Vai gastar aí Três horas Quatro horas Cinco horas Seis horas De acordo com o interesse Se a pessoa quiser Apreciar os mirantes Se quiser ir em uma cachoeira Se no dia ela Aguenta andar mais Que é em duas Se ela quer parar Pra almoçar Tomar uma cerveja mais Fazer um tour gastronômico Só gastronômico Sério Nós estamos idealizando Aí um tour Porque às vezes A pessoa chega Num feriado aqui Que emenda Uma quinta Sexta Sábado Domingo E aí também enjoa Fazer só atividade Ao ar livre Ou de Atividade física Então estou idealizando Um tour Pra gente poder fazer Ali no bairro De Piracicaba Chamado Santo Olímpio Santana Oh demais gente Demais Ali é Piracicaba Ou é charqueada É Piracicaba Olha só Ali pertinho Da estrada Vem na divisa Mas é Piracicaba Olha que legal Nisso você conhece A região inteira Né Santo Então a ideia da gente É o que a gente não conhece Porque a gente Fussado né Como eu falei Logo que eu comecei o projeto Eu visitei 26 cachoeiras Quando eu cheguei aqui na cidade Num mês de janeiro E a gente tem Mais de 150 né 150 Cadastradas Mais de 150 E eu conheço uma Pegando aí as cidades Aqui que compõem A cidade de Itaqueri São muitas Muitas cachoeiras Nossa que coisa E você Vitor Nenhuma né Aí quando a pessoa Entra em contato comigo Eu procuro Descobrir né Fazer uma Anamnese Das informações Que ela já Já me dispõe E aí eu monto o passeio Porque a pessoa Vem pra cá Ela quer informação Sobre que pousada Que ela vai ficar Entendeu Se a pousada Aceita pet Se tem hidromassagem Entendeu Se tem um parquinho Pra criança Eu pergunto pra ela Se a cachoeira Que ela quer Só pra contemplação Se é pra Pra nadar Entendeu Se a trilha Pode ser longa Ou deve ser curta Se tem uma pessoa Que é idosa A gente também consegue Acesso a cachoeira Pra chegar Com o carro Até quase na água Então a gente Faz esse trato Faz esse trato Esse carinho Com o pessoal Independente Se ela vai fechar Um passeio Com a gente Ou não Aí depois Eu atendo ela Durante o dia Da melhor forma possível E quando ela vai embora A gente Forma aquele vínculo De amizade Todas as informações Durante o período Que eu tive com ela Eu vou mandar Os instagrams Vou mandar O site das pousadas Olha Aquela pousada Que eu fiquei É legal Mas eu gostaria De conhecer uma outra Da próxima vez Você me indica Eu já indico Uma outra pousada Pra ela Cria um vínculo E eu queria deixar Aqui Aberto ao público Notório Inclusive Que não só isso O Sandro Ele acaba Levando a história As minhas histórias Os meus causos Os meus contos Para as pessoas Para os turistas Eu queria agradecer Mesmo Isso é verdade Porque Além de tudo Ele me dá Altas dicas De pessoas Olha Em tal lugar Tem uma coisa assim Procure saber Ele me passa Contato das pessoas Eu converso com as pessoas Para fazer as histórias E ele Às vezes Ele me pergunta Olha Você sabe A respeito De alguma história Assim E tal E tal Porque tem um pessoal Que vai em tal lugar E as pessoas Acabam acessando O meu canal Do youtube O pessoal Entra no instagram E eu queria agradecer Muito Sandro Imagina Eu acho que Essa parceria Eu acho importante É importante Eu acho importante Essa parceria Está acontecendo Minha com você Está acontecendo Minha com as pousadas Está acontecendo Com Porque é divulgação Da cidade Todo mundo ganha Com a secretaria De turismo Da cidade Um ajuda o outro E a cidade cresce Nossa cidade Tem muito potencial Tem muito potencial E a gente não conhece A gente não sabe Com a pandemia As pessoas procuraram Mais ambientes abertos E está assim É verdade É verdade Então você vê As pessoas lá em cima Simplesmente olhando Para o nada E curtindo isso E a gente tem muito isso Uma coisa engraçada Que tem acontecido Com você Furou o pneu Porque você deve ter Um monte de história Não tem Ah Tem um pouco de história Mas assim Furar o pneu Ainda não Não furou ainda não Graças a Deus Se faltar ele furar Amanhã Ele vai falar Com o Peminha Tem um perrengue Que aconteceu recentemente Olha Conta É Eu entrei no carro Para poder atender Um casal E duas crianças E aí teve uma Uma discussão Entre o casal Briga mesmo Dentro do carro É Um desentendimento E A mulher pegou o celular E colocou no colo Do rapaz Para ele poder ligar E resolver o problema Aí ele catou o celular E Jogou para trás Na cabeça da mulher Aí eu não sabia Eu não sabia Se eu continuava o passeio Ou se eu Me dirigia para a delegacia Para acionar A lei Maria da Penha Mas aí No que eu pensei No que eu pensei Isso A mulher pegou E jogou o celular Na cabeça dele E empatou Uf Aí eu falei Acho que já estou acostumado Aí eu falei Vocês querem que eu pare o carro Resolva o problema Volte para casa A gente faz o passeio Outro dia Falei Não Vamos continuar o passeio Aí com aquele jeitinho Personalizado Eu consegui contornar E tivemos um dia tranquilo E deu para ter dia tranquilo ainda Ainda Graças a Deus E as crianças ali E as crianças ali Tendo esse mau exemplo Meu Deus do céu Então olha só Sandro Passa para a gente Todas as suas redes Quem quiser te achar Vamos repetir Quem quer te achar Lá no Instagram É São Pedro Underline SP Quem quer te achar No Facebook É Sandro Do Nascimento Barbosa Onde mais? E aí o nosso site Ele está quase pronto Está finalizado Mas já dá para encontrar já São Pedro São Pedro São Pedro.com.br Olha vai ser assim? Olha que legal Muito bom Algum telefone para alguém Que queira entrar em contato É melhor entrar Pelo WhatsApp Pelo Sim, sim Messenger, né? Então O nosso site É www.sãopedro É uma aventura .com.br Sem acento Tudo junto Em minuto E o nosso telefone É 19 9 9164 0033 Ele está aguardando A ligação de vocês Para um dia Especial Para um dia De aventura Porque São Pedro É uma aventura Certo? Sempre É Deixo vocês Com Mais uma música É Do Iron Maiden Iron Maiden Run to the Hills E eu já vou Me despedindo Desejando Um feliz Final de semana Fiquem com Deus Sandro Recado para alguém Beijo Me liga Sei lá Abraço para todo mundo Obrigado Obrigada da presença Sandro Espero Que tenha gostado As portas Estão abertas Para você Assim que você quiser Aparecer Estamos à disposição E quando Saí Seu site Alguma novidade Corre aqui Para falar com a gente Tá joia Obrigado Beijão Gente Até mais